Fala pessoal, beleza? Eduardo Brás na área, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol. Hoje eu trago mais uma análise de luva pra vocês. E a luva que eu vou mostrar pra vocês hoje é a Didas Predator Competition 2020. Mas antes do vídeo eu queria chamar a atenção pro nosso sorteio da Roche. Todo mês a gente sorteia uma luva da Roche aqui no canal. Então você se inscreve no canal pra não perder os sorteios, combinado? E não esquece de curtir o vídeo, porque ajuda demais aqui o nosso canal, combinado? Vamos então aqui analisar essa luva incrível que acabou de chegar na nossa loja. Olha só, é o modelo Competition. O primeiro modelo em que a Didas trouxe oficialmente pro Brasil da linha Mutator. Vou apresentar pra vocês, ela vem aqui nessa caixa que é padrão das luvas da Didas atualmente. Vamos abrir e conhecer direitinho esse modelo que tá muito legal. Eu já mostrei pra vocês outros dois modelos da linha Mutator aqui no canal. Eu mostrei a Predator Hybrid e mostrei também a Predator Ultimate. Esse aqui é o modelo Competition, eu vou mostrar pra vocês e vocês vão ver as diferenças que essa luva tem. Tá bom? Vamos começar dando uma olhadinha de perto nela. Legal, né? Vamos começar analisando aqui o dorso da luva. O dorso, por característica da linha Mutator, ela vem com esse Bemonskin, olha só. Que é essa área emborrachada, né? São pequenos espinhos, né? De borracha. Que é pra auxiliar na hora de você dar um soco na bola. É uma região que acaba tendo mais grip também. Ela também dá um certo armado pra luva. Então é bem bacana. Seria a shock zone, né? De uma luva tradicional. A que eles chamam de Demon Skin. E uma coisa que a gente repara nesse modelo especificamente aqui, é que ela utiliza um tecido diferente. O tecido que ela usa é o mesmo tecido da Didas Ace. Aquele famoso modelo 2015, 2016, que fez muito sucesso. E eles colocaram novamente esse tecido. É um tecido bem confortável, tá? E ele tá aqui presente no modelo Competition. A gente tem também a logo da Didas, né? Bem emborrachada. É uma borracha bem espessa mesmo. E é claro que a gente vai notar aqui que essa luva, esse modelo, tem cinta. Olha só. Tem uma cinta de uma volta. E essa cinta também é removível, galera. Olha que interessante, ó. Você consegue jogar com ela com cinta ou sem cinta. Eu vou provar daqui a pouquinho. Vamos analisar agora a palma. Vamos analisar a palma da luva. A palma, ela conta com o látex 2.0, que é um látex profissional. O mesmo látex das outras duas luvas que eu mostrei aqui no canal. Um látex que eu gostei demais. Eu já testei. E ele tá entre os dois ou três melhores látex que eu já vi na minha vida. Esse aqui, ó. 2.0 da Didas. Tá? E ela conta também com as linhas de ergonomia. Pra poder facilitar você a fechar as mãos. E ela vem aqui no corte negativo. Tá? Em todos os dedos. Olha, a costura interna. Com tecido entre os dedos. Tá? Com tecido respirável entre os dedos. Conta também com o venote. Aqui na palma. Tem um mini whole finger aqui no dedão. E uma palma estendida. Tá? Inclusive, essa palma estendida é maior do que a dos outros modelos. Então, eu achei bem legal. Muito interessante. E os outros modelos, eles não possuem esse elástico. Esse elástico, pessoal, faz toda a diferença. Vou provar pra vocês. Vocês vão ver que é ótimo. Esse elástico aqui. Vamos calçar a luva e ver como ela fica. Muito bem. Já estou usando aqui a minha Adidas Competition. Olha só. Vamos começar falando do tamanho. Esse daqui é um tamanho 9. E ele ficou perfeito na minha mão. Adidas acertou direitinho dessa vez. E o tamanho desse modelo é perfeito. Se você usa 9, pode comprar 9. Se você usa 10, pode comprar 10. Que vai ficar certinho. A sensação é muito legal. Você sente realmente aquela sensação de segunda pele. Tá? Que é a proposta dessa luva. Vamos testar agora sem a cinta. Olha só. Olha que bacana que fica. Olha. Fica até mais bonito. Assim, assim, assim. Olha que legal. Vamos fazer um pequeno comparativo aqui com o modelo Pro. Tá? Embora ela use o mesmo látex. O mesmo látex 2.0. Ela não vem com a nomenclatura Pro. Ela vem chamada Competition. Tá? Vamos mostrar pra vocês aqui a diferença. Tem um modelo Pro aqui. Olha só. Já estou aqui com o modelo Pro. Só que esse aqui é um modelo... Esse aqui é tamanho 10. Esse aqui é tamanho 9. Olha como ficou melhor na minha mão. Olha só. Aí você vai reparar que aqui nós temos as linhas de ergonomia preta. Na cor preta. Essa aqui também tem as linhas de ergonomia. Mas só que é branco mesmo. Não está pintado. Essa aqui vem com as linhas pintadas. Mas a principal diferença é que esse modelo aqui, ele não tem cinta. Não dá pra você colocar. A não ser que você coloque um velcro e faça uma adaptação aqui na luva. Mas essa aqui, ó. Ela já vem com o velcro aqui. E você pode usar ela com cinta ou sem cinta. Mas o látex é o mesmo. Tá bom? É o mesmo. E a outra diferença desse modelo, além da cinta, é o tecido. Olha só. Vou tirar as duas aqui pra vocês verem. Esse aqui usa aquele tecido da Ace, né? Como eu falei pra vocês. E essa aqui usa o famoso Prime Knit. Que é aquele material usado na chuteira. Naquela chuteira de botinha. Olha só. O tecido é diferente, gente. Esse aqui é um tecido mais elástico. Tá? Esse tecido aqui, ele é melhor mesmo. Vamos fazer aqui um pequeno teste de gripe. Olha só. Essa luva aqui, ela não tem lavagem. Tá? Não tem. Não tem lavagem, né? Ela tá novinha. E já tá com gripe excelente. A minha modelo híbride, eu cheguei. Ela chegou na loja, eu peguei. Já fui pro jogo e ela se saiu super bem. Vamos falar de preço agora. Essa luva chegou no site da Adidas oficialmente. Pelo preço de R$ 499,00. Ou seja, R$ 500,00. E lá no nosso site, eu jogo no Gol, tem um desconto especial pra você comprar a sua. Infelizmente, atualmente a gente tem apenas um tamanho 9 lá na loja. Tá bom? Mas se você calça 10, calça 11, vai lá no site da Adidas que ainda tem. Beleza? Vamos às considerações finais. Na minha opinião, esse modelo vale muito a pena. Afinal, ele tem o mesmo látex dos modelos mais caros, que custam R$ 700,00, R$ 750,00, R$ 800,00. E mesmo assim, é um modelo de excelente qualidade, um ótimo ajuste, bastante confortável e um baita gripe. Sem falar que o látex também tem ótima durabilidade. Então, a minha opinião é que vale muito a pena o modelo Adidas Competition. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Não esquece de curtir o vídeo, porque ajuda demais aqui o nosso canal. Segue a gente também lá no Instagram. Eu jogo no Gol. É o meu Instagram. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!